Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos aqui com o Project Cars 2, para falar, na verdade, de Automobilista 2. E se você está um pouquinho por dentro das notícias, você sabe por que eu estou usando o carro da Slide Mad Studios. Para falar do novo jogo da Razer Studios. Mas se você não está, se você não está por dentro das notícias, saiba o seguinte. O Automobilista 2 vai usar a engine do Project Cars 2, a engine desenvolvida pela Slide Mad Studios. Num anúncio que foi feito em maio, numa época que eu estava muito corrido na minha vida, não tive tempo de gravar vídeos. Mas agora que as coisas estão um pouquinho mais tranquilas, vamos falar sobre isso. O Automobilista 2 está planejado para sair em dezembro. E todo mundo esperava, antes desse anúncio, que eles fossem usar a engine do R-Factor 2. Porque a Razer Studios tem uma relação muito próxima com a... Ela tinha, pelo menos desde o começo, com a Image Space Incorporated. E depois teve também com o Estúdio 397, porque inclusive lançaram o Razer Bundle para o R-Infactor 2, já com o Estúdio 397 controlando o simulador. Então, a tendência natural, dada essa proximidade, dada a familiaridade que a Razer Studios tem com essa engine, era que o Automobilista 2 fosse feito com base na engine do R-Infactor 2, mas a gente viu nesse anúncio que não aconteceu. E aí isso nos traz algumas questões, como por exemplo, Como que vai ser a jogabilidade do Automobilista 2? Porque, graficamente, o Project Cars 2 é muito bonito, ele tem muitos efeitos legais, ele é uma engine muito mais moderna, que inclusive vai ter suporte a VR, e o suporte a VR já está confirmado para o Automobilista 2. Mas como que fica a jogabilidade? Um dos diretores, um dos donos da Razer Studios, deu uma entrevista para o Razer Department há um tempo atrás, esclarecendo um pouco essas dúvidas, falando um pouquinho mais sobre essas decisões, sobre as decisões que levaram a Razer Studios a trocar, fazer uma troca, porque já era esperado que fosse a engine do R-Infactor 2, mas fazer essa troca para a engine do Automobilista 2, a Madness. O Renato Simeone, que é essa pessoa da qual eu estou falando, ele disse que, na verdade, o Automobilista 2 vai andar, os carros do Automobilista 2 vão pilotar de uma maneira muito semelhante com o que a gente vê hoje no Automobilista. A diferença, pelo que eu entendi da entrevista que ele deu para o Razer Department, é que a qualidade dos dados de desgaste de pneus, da física do pneu, é impressionantemente mais desenvolvida, ou mais fácil de ser utilizada aqui na Madness Studios, aqui na Madness Engine, e com o Live Track 3.0 que a Razer vai utilizar também, que é um sistema que a Madness tem de degradar o asfalto, ou de modificar o asfalto durante a corrida, isso vai tornar, na verdade, a dirigibilidade, a jogabilidade até mais realista. Mas é uma dúvida que fica, para mim, meio séria, porque embora o Project Cars 2 tenha combinações muito legais, que nem eu gosto muito desse carro que eu estou pilotando, o Ginetta, o Ginetta G55, eu acho, não é nem o Ginetta GT4, é um anterior a esse, um pouquinho mais leve. Eu gosto dele, mas eu sinto que é um carro bastante realista de pilotar, nessa parte aqui, por exemplo, a gente consegue fazer de pé embaixo, e ele, de modo geral, os carros do Project Cars 2, são muito aderentes ao asfalto, deixam a jogabilidade muito mais fácil do que ela deveria ser. Eu entendo que isso é muito mais uma decisão de quem desenvolve o jogo, do que uma limitação da engine, mas resta saber se essa limitação da engine que a gente acredita não existir, vai de fato, não vai de fato comprometer nada no Automobilista 2 para deixar as coisas do jeito que a Razer Studios gosta. E é uma dirigibilidade muito, muito, muito realista, com um force feedback muito interessante também. O force feedback é outra preocupação que eu tenho, porque os force feedbacks do Project Cars 2 sempre foram muito esquisitos. É um simulador muito difícil de você ajeitar o force feedback, aí às vezes você acerta para um carro, mas para o outro já está totalmente desregulado. O que não acontece no AMS, por exemplo, porque no AMS você não só consegue acertar o seu force feedback de maneira muito mais tranquila, muito mais fácil, como esse setting que você coloca para um carro específico, ele funciona para todos de maneira linda. E eu acho que, junto com o RFactor 2, é um dos simuladores que mais me agrada no quesito force feedback. Mas, enfim, resta saber o que vai acontecer com a Madness Engine e a Razer Studios na construção do Automobilista 2. A data, eles mantiveram a data para dezembro de 2019, então está bem próximo já, cerca de cinco meses à frente do tempo da época que eu estava gravando esse vídeo. Eles disseram que vão lançar um public beta, mas mais para frente, quando o jogo já estiver na versão final, já, já próximo, muito próximo do lançamento. E que espera trazer cerca de, não sei, 75%, 80% do conteúdo do Automobilista atual para o Automobilista 2, mas eles esperam acrescentar outros conteúdos e os que eles não estão levando para o Automobilista 2, e, infelizmente, eu creio que o Opalão não vai estar nesse cardápio, é porque são carros que têm uma contagem poligonal muito baixa, a modelagem muito defasada, o que não traduziria muito bem para a engine que eles estão usando agora. Tudo bem, eu acho que faz parte da evolução, algumas coisas acabam ficando para trás, outras entram, eles estão tentando focar, inclusive, no conteúdo mais internacional, sem perder aquele gostinho brasileiro, aquele tempero brasileiro que eles têm de pistas e carros que a gente só consegue ver no Automobilista, porque só uma empresa brasileira mesmo daria tanta atenção a conteúdos nacionais assim. De modo geral, eu estou bastante animado, principalmente pelas possibilidades que essa engine nova traz, eu confio bastante no que a Razer Studios consegue fazer nos seus simuladores, então eu acho que se eles falam que o Automobilista 2 vai pilotar de maneira muito parecida com o Automobilista 1 e além disso teremos todas as vantagens que a Madness Engine traz, eu acho que é uma... que a gente pode dar esse voto de confiança para a Razer Studios fazer o serviço dela. Uma pena que, segundo ele também, a quantidade de mods vai cair drasticamente, porque essa engine, esse simulador não vai ser aberto a novos conteúdos, porque ele fala que é uma via de mão dupla, quando você faz um mod, um simulador que é aberto a novos conteúdos, os seus conteúdos que você colocou originalmente naquele simulador ficam abertos para qualquer um poder converter para outros simuladores e realmente isso deve ser muito ruim, muito chato, ver um trabalho seu de anos ser convertido porcamente para outros simuladores, que nem aquele Stock Car que eu gravei um vídeo um tempo atrás, que é uma tristeza impressionante. Mas é isso aí, senhores. Esse vai ser o Automobilista 2. Mais ou menos essa visão que vocês vão ter aí. Eu... estou bastante animado realmente, eu já sou um baker, um apoiador daquele projeto que eles fizeram, se não me engano, em 2016, para lançar o Automobilista com novos conteúdos, para anunciar o Automobilista 2, na verdade era o Razer 2017, o Razer Game 2017, alguma coisa assim, óbvio que atrasou dois anos, todo projeto desse tipo atrasa, não tem jeito, ainda mais a Razer, um estúdio como a Razer, que não tem tanta gente trabalhando no estúdio, é um estúdio bastante, porque eu não sei imaginar você ser um estúdio brasileiro que desenvolve simuladores de corrida nessa balbúrdia que está o país desde, sei lá, 2014, um país totalmente travado em todos os sentidos, e você tem que trabalhar com um negócio que praticamente todos os gastos que você possa ter é em dólar, então é bem complicado, eu imagino que seja muito complicado, e eu considero milagrosa a existência da Razer Studios, e a existência nesse nível, batendo de frente com os melhores simuladores do mercado, e em muitas ocasiões, na verdade, sendo o ponto de referência a ser seguido. Só nos resta esperar, torcer para que o Renato Simeone consiga, de fato, cumprir todas essas promessas, e, de qualquer forma, eu acho que ruim não vai ser, tenho certeza que ruim não vai ser, talvez a gente, eu, de modo geral, prefiro esperar para fazer, para falar mais a fundo do que eu espero, porque não temos muita informação nenhuma, mas eu tenho certeza, conhecendo a qualidade do trabalho da Razer Studios, eu tenho certeza que ruim não vai ser, e as chances de ser um trabalho primoroso, são gigantescas. Passamos. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, comente o que você acha do Automobilista 2, dessa mudança de engine, das novidades que ela vai trazer, das dificuldades que ela vai trazer, enfim, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, deixa like, comenta, tchau, tchau.